...regionais da cidade de Assis, edição 63-2019. 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 ...regionais da cidade de Assis, edição 64-2019. ...regionais da cidade de Assis, edição 63-2019. O que é o Jornal da Manhã? É o Jornal da Manhã? Vamos a conferir a semana da Panadora, o presidente do Nostal do Jornal de São Paulo, o presidente da Sra. Alívia, Olívia! Vamos a conferir a Ação! 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 O Balaminha, obrigado a Bala pela presença, obrigado a divulgação mais uma vez pela presença. Está a hora e recebemos mais uma traca. Este instante, veremos aqui os Jornal da Manhã. Ação! AAA Nenhum birth course. Ação! Pride! E com nove anos iniciou a competição, já se destacando com maturidade e com tão pouca idade. Hoje faz parte da equipe judeu e também adulta da AGM da Prefeitura de Assis. É medalhista do jogo, quando teve o melhor resultado na cidade de Assis. Em jogos abertos no Brasil, segundo e final, bola, terceiro e final, volta. Ensino com os três anos se junta com suas companheiras de 20 anos para buscar o pé do campeonato em jogos regionais. Sua técnica chama de A Pequena Grande Ginástica. Vamos aplaudir a Carol. Aplausos 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 Meus adversários Meus companheiros de equipe A organização de dirigentes Paraguai no Esporte E ONG no Brasil Paraguai no Esporte Paraguai no Esporte Paraguai no Esporte Paraguai no Esporte Dr. Jefferson, que está representando aqui o secretário de Esportes do Estado de São Paulo. Demais autoridades aqui presentes, parabenizar as delegações que estão aqui em número de 60, cumprimentar o governador João Dória e nosso vice Rodrigo Garcia pela iniciativa, a interação, interagir com 60 cidades e os 645 municípios do nosso Estado de São Paulo. E que Deus Nossa Senhora abençoe a todos que aqui estão nesses 11 dias de competição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem vindos. Quero cumprimentar os representantes da mesa. Aqui, o nosso presidente de honra, Ney Lissabert. Muito obrigado pelo apoio, pela forma destemida que aceitaram os desafios. Nosso vice-prefeito, Marcos Dependidário, grande amigo, grande colaborador, grande professor do avanço das políticas públicas do município de Cancês. Obrigado, Marcos. Nosso presidente da Câmara, Alexandre Cantorão. Obrigado. Um abraço a todos os vereadores da Câmara do Rio de Janeiro e de outros municípios. Obrigado pela sintonia com o Poder Executivo para destramar os palcos da cidade. Representante-chefe do Comitê Organizador, obrigado pela presença. Jefferson, representante do secretário de Esportes do município. Deputado Ricardo Magdalena, obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho que vossa excelência tem para com o município de Assis, para com os prefeitos do Vale do Paraná Paraná. Nosso secretário de Esportes, Silvio Bahia, grande professor para a organização e a realização dos jogos regionais. Nosso carinho, nossa gratidão. Nosso assistente e chefia, representante do Governo do Estado, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui todos os prefeitos, prefeitas aqui presentes, chefes de denegações, vereadores, prensa, escrita, falada, televisionada, atletas de 60 municípios. Para nós, sete anos nos jogos regionais, com certeza, talvez um dos maiores desafios. Organizar, acolher, enfim, estabelecermos um vínculo para que nós possamos criar no Vale do Paraná Paraná Paraná, em Assis, nesses dez dias, a capital regional do Esportes. Quero fazer um grande relato, porque nós passamos a administração, passou nesses dois anos e meio. No primeiro momento, propusemos a extinção de duas autarquias, como as filhas no município. A reforma administrativa. Fomos muitas vezes os fisados indicaram. Mas hoje estamos colhendo os frutos da intervenção que fizemos graças ao apoio daquilo do Paraná Paraná. Na área dos esportes, temos 28 modalidades esportivas sendo exercidas no município. Com 4.800 atletas envolvidos em diversos pontos da cidade, com 16 praças esportivas. Na área da cultura, temos 10 modalidades culturais, mais de 2.000 atletas, mais de 2.000 pessoas praticando de balé a outras modalidades culturais no município de Assis, com mais de 20 graças culturais no município de Assis. Hoje, sintetiza para nós o coronel de um trabalho que nós fizemos nesses dois anos de meio. Que foi de implantar uma cultura de fora para dentro. Trazendo quem mais precisa de políticas públicas. Quem mais precisa de olhar do poder público? A população periférica. A realização dos jogos regionais, meu caro Bahia. É o coronamento do trabalho do nosso governo. Que teve coragem de romper uma estrutura arcaica, uma estrutura viciada. Uma estrutura que não se produzia. Cultura nem esporte do Assis. Muito pouco se produzia. A realização dos jogos regionais é exatamente isso. É políticas públicas de enfrentamento. Para que elas cheguem aos mais distantes bairros do nosso país. Essa revolução esportiva e cultural que nós realizamos. É o encerramento com os jogos regionais. Dá atividade à modernidade. A competição. Ela está na natureza dos jogos. Está na natureza do espírito esportivo. O esporte é mais do que é uma atividade. É uma escolha para uma vida saudável. O esporte também pode ser um fator de integração sociocultural. Nesses dez dias. Nesses dez dias. Onde estaremos respirando e transpirando esporte em todas as praças esportivas do nosso município. Também, em Cajimão Mota, quero agradecer aqui o prefeito Roberto Guedes por disponibilizar uma praça esportiva. Agradecer ao prefeito de dar uma luz cardíaca. Também queremos conexões. Nesses dez dias, que possamos prevalecer o mais singelo, o mais puro dos elementos de uma competição. Que é o espírito esportivo. Que é saber ganhar. Que é saber perder. É saber disputar. Saber competir. Que possamos desorganizar esses jogos nessa mais maior apunência. Ainda, para concluir. Quero convidar a todos, aqui presentes. E que virão palacias disputar o jogo destes dez dias. Nesses dois finais de semana. Seja sábado e junho. É uma live. É uma live. Mãe, 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 tem que contar. É uma live. E vocês estão só com o parecer. Nossa, é uma live. Esse dia, eu posso. Você tem que ir ao outro ponto de partida. É você. É você. Você está aqui no filme. Você tem que ir ao cara de diálogo. Você tem que ir ao cara de ganhar. Sei que o padre de alguém. Ele tem que ir ao cara de pancáter. Mas é uma Undertrower. Muito obrigado a todos os carinhos, o trabalho de certeza que vai organizar com a ciência da nossa diretoria. Obrigada de coração. A nós vai com mais profundo sentimento de carinho e de gratidão. Muito obrigado a todos, senhor. Eu convido para a sua salvação e declaração de abertura da edição 63 dos Jogos Resonais na sétima vitória esportiva do Estado de São Paulo. Sua Excelência, excelentíssimo senhor, chefe de gabinete Gerson Robotec de Oliveira, representando excelentíssimo senhor Ailton Rodrigues, secretário de Esportes do Estado de São Paulo. Meu boa noite a todos. Caio um grande abraço para o secretário Ailton. Tenho hoje um outro compromisso. Eu tenho a alegria de poder estar aqui em Assis. Eu tenho a alegria de poder estar com vocês na abertura dos Jogos Regionais em Assis. Por ser da região, por ter trabalhado na região, estou honrado com esse momento. Zé, eu queria te parabenizar. Eu quero dizer que é um grande desafio assumir os Jogos Regionais. E Assis tem se demonstrado um grande parceiro das treinadas dos Jogos Cristóvão. Assis assume os desafios. Assis vai lá na Secretaria e fala, Gerson, vamos juntos, vamos realizar o Jogos. Eu quero te parabenizar. Parabenizar vocês do equipe. Ao Márcio Veterinário, meu amigo. Ao Alexandre Cachorrão. Eu dou um cumprimento a todos os nossos vereadores aqui presentes. Eu quero agradecer também de uma forma muito especial a todos aqueles que trabalham para que os Jogos aconteçam. E eu quero agradecer a pessoa do Rio, que é o jeque da delegação da Secretaria dos Esportes. Que está aqui, responsável, junto à Secretaria dos Esportes, para que os Jogos sejam realizados da melhor forma possível. Quero agradecer a sua pessoa e também quero agradecer a todos aqueles das prefeituras municipais. Quero agradecer a todos os secretários dos municípios. 60 municípios que estão aqui presentes. E sem vocês, sem o time de vocês, sem as secretarias, sem os prefeitos acreditarem, nada disso poderia ser possível. Os Jogos Regionais, para vocês terem uma ideia, em todas as regiões, eles vão comportar no ano de 2019, 45 mil pessoas, entre atletas, organizadores, colaboradores. Os Jogos trazem algo que é muito importante para a Secretaria dos Esportes do Estado. Qual seja, esta integração, esta integração em toda a nossa região. Lá de Itacoalicuba, até o presidente do município, nós vamos estar nesses 10 dias, disputando de trocas. Nós vamos estar em decorrer nesses 10 dias, podendo estar juntos, entender o que o Espírito responde. Entender aquilo que nós aprendemos em nossos municípios. E disputando, disputando, disputando é lealdade. E é isso que vai ser demonstrado aqui nos Jogos Regionais em Assis. Nós vamos disputar, nós não temos inimigos, nós temos adversários. E este exemplo que é trazido pelo esporte, por todos vocês, é o que a sociedade precisa entender. E é isso que nós vamos fazer no decorrer nesses 10 dias. Eu tenho certeza que o esporte, em todos os nossos municípios, e hoje na sede, nos Jogos Regionais em Assis, ele fomenta a cidadania, ele fomenta o jovem cidadão capaz de enfrentar os obstáculos do futuro. Obstáculos que serão superados durante os Jogos, mas também, acredito, vocês vão levar o decorrer em toda a vida. Dessa forma, eu desejo a vocês muito sucesso nos Jogos. Desejo a todos os professores que estão aqui também. E como o Zé, o Márcio, o meu amigo, o deputado Ricardo Madalena, que é o deputado da nossa reunião, que é o deputado que está lá na segreda, também olhando pelo esporte, trazendo o esporte, como eu sou amigo do esporte aos municípios, eu desejo a vocês que, durante esses Jogos, a gente possa demonstrar que, além da cidadania, além de saúde, os Jogos promovam muito mais. E a todos os prefeitos que estão aqui, meus amigos, secretários, que estão aqui, secretários de esporte, não vamos insistir. O desafio é grande. O esporte é muito difícil de ser tocado. Tem que acreditar. E nós, aqui na nossa região, acreditamos. E contem conosco, contem com o doutor Ail, contem com o nosso governador João Dória, porque lá na Secretaria de Esportes do Estado, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Dessa forma, meus jovens, dessa forma, meus atletas profissionais do esporte, autoridades presentes, declaro aberto o 63º de todos os regionais da 7ª região do Estado do São Paulo, sem grato do município de Iaçim. Bom jogo a todos vocês! Durante os anos de existência, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, várias personalidades fizeram parte dessa história. E por esse motivo, neste momento, a Secretaria de Estado de Esportes, homenageia tão importantes personalidades que deixaram sua marca. Assis deixou marca.